Música Fala galera, tudo beleza? Estamos aqui para mais um carvlog do canal E hoje vamos fazer entrega, isso mesmo Vamos próximo do celeiro Jardim Itália Olha o cara cortando a frente aí Já no início do carvlog assim, meu Deus Tá difícil andar de cara aqui ultimamente na cidade, meu Deus do céu Vou pegar esse canto aqui na lombada porque é mais baixo O meu Peugeot não era baixado, mas a frente dele, para quem tem Peugeot sabe que o Peugeot tem a frente baixa Principalmente o 307 e 308 É os modelos mais esportivos, então eles tem a frente mais baixa Uma uninha parece que está peidando aí, nossa senhora Coitado cara, uma uninha é um cara bom É um cara que não dá problema, né? Tiozão parado aí no meio Cortou a frente aí, tá louco? Deu o que? Dois minutos de carvlog? Já deu duas fechadas Vamos pegar aqui e vamos cortando hoje Se bem que agora não tem trânsito, agora é duas e vinte e três Aqui, para o lugar que eu vou, não tem trânsito nenhum a esse horário É bem bom Esse lugar aqui você já conhece, na verdade Já peguei diversos detalhes por aqui Olha o golzinho louco para passar aí Não conseguiu passar ainda Parece que é um ponto zero, está levantando a frente Olha a pampa E essas pampas tem um motor que está louco Tiozão de Corsa Classic ali desfilando Aqui é o Universitário Bairro Universitário Um bairro bem bom aqui na minha cidade Mas é um bairro que eu acho legal Parece que é bem tranquilo morar aí Esse bar aqui vocês já trazem comprar uma Sprite de noite aí Porque eu não achei lugar nenhum aberto Adivinha quanto que eu paguei a Sprite Doze reais Dois litros de Sprite por dois reais Tá louco, né? É para acabar, né? Eu estou com uma novidade aí, galera Vou até comentar aqui um pouco com vocês Eu vou ter que pegar e começar a programar meus vídeos para postar Porque eu vou começar a viajar a semana inteira, pelo jeito Conseguir um novo trabalho aí para me ajudar, né? Parece que eu vou viajar O bom da viagem, na verdade É que eu vou trazer lugares novos para vocês Por exemplo, eu vou ir trabalhar até na praia Então eu posso trazer vídeo na praia para vocês E o ruim é que eu não posso estar postando vídeo todo dia Eu não tenho notebook, né? Para me auxiliar nas viagens aí Mas mesmo com dificuldade A gente vai dar um jeito de estar postando os vídeos aí para vocês Vai dar tudo certo É só uma fase meio corrida, né? Putz, eu esperei Estar com a menininha aí para atravessar a rua Ó, o cara ocupa quase as duas pistas Vou entrar aqui na Fendês Esperando ir na sombra Tiozão esperando ir na sombra, tá louco, tio? Você é fora da casinha? Esse sinal não abre, meu Deus Que demora Tiozão entregando panfleto aí no sinal Meu Deus, com esse calor Tá muito quente, pessoal Crenho, eu cheguei bem quando esse sinal fechou, pelo jeito Porque, meu Deus do céu Tá abrindo Vou desatando uma toquinha ali Vou deixar no vácuo Tem muito buraco que não dá para correr Ok, com o motorzinho do bichão Isso, acelera, tio Rampa-lambada O tiozão quis ficar brabo que eu acelerei o cara ali Tá louco, tio? Tá onde? Tá achando que tá na Disney? Olha a polícia ali Jacate também Rua, Mato Grosso? Tiozão na motoquinha ficou nervosa Eu não tenho culpa se a moto dele não tem motor Vai trocar o motor da moto e depois vem falar comigo Sim, eu tô na pista da esquerda Agora eu não posso andar mais rápido que o cara ficou brabo Ninguém mandou ele vir no corredor, né? Veio no corredor e não aguentou Eu não tenho culpa Olha a zona que bonita ali, meu Deus do céu Tem que buraco aí Nossa Senhora Essa roa aqui tem bastante buraco Tomara que encontre o endereço que eu tô meio perdido aí Cara, quanto buraco, meu Deus Esse gol aí da Frenesse é 1.6, tá vendo bem? Olha Que carvogue complicado Meu Deus do céu Cheguei a falar o Eric tudo enrolado agora de novo Colégio Trilingue Cara, eu fico imaginando Tiozão não aguenta um carro com uma moto Imagina uma moto contra uma moto Ele quer ficar brabo Matar louco É só em Chapecó que acontecem essas coisas, meu Olha o caminhãozinho aí Parece ser bem antigo esse caminhão, hein? Tá escrito Puma 914 na frente Tia, tia, espere aí, tia Quer dizer tio O tio com o cabelo parece o Roberto Carlos, o braga Meu Deus, já caiu na reserva de novo esse cara Eu tô muito esquecido Acabo nem olhando quando vejo que tá na reserva Ainda bem que ele avisa Eu vou ter que passar lá no posto pra lavar o carro daqui a pouco Então eu já aproveito, né? Vamos com tudo Essa rotulazinha é perigosa Bem fechadinha Olha o tiozão de moto querendo se matar Em vez de ir pra pista dele lá Acho que eu tô chegando perto aqui do meu destino Vamos entrar aqui Estacionar aí bonitinho Pra não ter perigo, né? Aí acho que tá bom Se vocês gostaram desse vídeo Se inscreve no canal Deixa o seu like Que é muito importante E ajuda muito o canal Valeu e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho